Você é aquele tipo de pessoa que sempre tá procurando novos clientes de Minecraft Ou até mesmo você é aquela pessoa leiga que nem sabe que é cliente ainda E vai descobrir hoje e com certeza você vai sair utilizando cliente Principalmente esse que eu vou passar hoje Porque cliente é vida, quem já utiliza sabe que cliente é uma coisa necessária hoje em dia Pra você estar jogando Minecraft Bom, hoje eu tô com um novo cliente aqui que lançou recentemente E é um cliente que além de ter a opção FPS Boost Que vai tá aumentando o seu FPS dentro do Minecraft E eu vou ensinar vocês a configurar essa opção hoje também Ele também tem um sistema totalmente inovador Que faz o seu ping reduzir em servidores de Minecraft Exatamente isso que você ouviu Esse cliente ele reduz ping É como se fosse um exit lag que tem dentro dele, velho E eu não tô brincando, eu vou fazer os testes com vocês hoje Vou utilizar o Lunar como comparação Que é um dos maiores clientes de Minecraft Mas na minha opinião, esse cliente que eu vou mostrar pra vocês hoje Tá muito insano, muito da hora mesmo Então já deixa seu like logo de início Se inscreva aqui no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos Que é um dos meus sonhos E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo insano como esse, beleza? Ah, não podemos esquecer, muito importante Deixa aqui nos comentários qual que é seu cliente favorito atualmente Porque eu sei que depois que você assistir esse vídeo Esse cliente que eu vou mostrar hoje vai ser seu favorito E lembrando que quando eu bater mil likes aí eu vou tá liberando o download Porque é uma metinha easy pra vocês baterem Vocês batem rapidão aí Se cada um de vocês deixarem um like, beleza? Então mano, ajuda aí a gente É isso, bora lá pro vídeo Lembrando que se vocês apoiarem bastante eu trago mais vídeos como esse Fala galera, pra quem não me conhece Eu sou o Zeque E hoje, como vocês viram pelo título e pelo início do vídeo Estou com um novo cliente de Minecraft Vocês podem ver pelo íconezinho ali em cima, né? Que já é o ícone dele E bom, rapaziada, eu tô aqui no início só pra falar pra vocês Que se esse vídeo bater 3 mil likes E a gente bater os fucking 60 mil inscritos Eu vou tá lançando a nova Zac Pack A minha nova textura Então mano, por favor, se inscreve aqui Meu sonho é chegar aos 100 mil E outra coisa que eu queria falar pra vocês, mano É que esse cliente tá com várias coisas bem legais Que eu já falei no início do vídeo, inclusive, né? O ping, por exemplo, ele tá bem diferente Eu vou tá comparando ele com o Lunar e o Bad Lion na questão de ping Mas ele tá com um sistema de ping aí, galera Muito interessante Que literalmente diminui o seu ping no Minecraft E pra quem não sabe Esses dias atrás eu também liberei um arquivo Pra tá aumentando FPS e diminuindo o ping no Minecraft Então se você não assistiu Vai lá assistir Vou deixar o vídeo no card Na descrição e na tela final do vídeo aí pra vocês, beleza? Mas bom, eu não vou ficar enrolando muito vocês Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou entrar numa partidinha E vou mostrar como esse cliente tá bem legal E etc Só um detalhezinho que eu queria mostrar pra vocês É que o cliente também tem cosmético Então se você quiser aí, velho Pode colocar cosmético também É só você entrar na aba inicial dele Que já vai ter aqui em cima Então era só esse detalhe que eu queria mostrar pra vocês Agora eu vou entrar numa partida aqui Vou ensinar vocês a configurar Lembrando que a instalação Eu vou liberar junto com o download, né? Vou deixar um tutorial na descrição De download Vou deixar aí não listado Então é bem simples Não tem muito segredo Mas quando eu bater mil likes Eu vou liberar os dois O tutorial e o download Bom, como vocês podem ver Já tô aqui numa partidinha Tô gravando esse vídeo aqui em 240 FPS Em 2K E literalmente eu tô rodando a 700 FPS Isso significa que o cliente realmente aumenta a FPS E a gente nem tá utilizando a opção FPS boost Eu resetei aqui só pra mostrar pra vocês Como que configura e tudo mais Enquanto eu vou jogando A primeira coisa que eu faço, galera É deixar o chat transparente Tá vendo que tem esse fundinho aqui? Eu não gosto desse fundinho Então pra você tá deixando o chat transparente É só você pesquisar chat aqui E você clica aqui em cima, tá vendo? E desativa ele Pronto, ele já vai ficar transparente Você pode colocar tipo um fundo mais clarinho Você pode escolher da maneira que você bem entender, né? Lembrando que o layout desse cliente ele é todo optimizado Então, ah, é feio e tudo mais Não, eu não achei feio, né? Porque até isso eles pensaram em deixar leve Pra você estar aí tendo mais FPS Outra coisa que eu desativo também, velho É o Togo Sprint Eu não gosto de utilizar E como vocês podem ver ali no cantinho Tem vários mods Que já vem como padrão Já vem setado assim bonitinho Você pode posicionar onde você bem entender Você pode estar configurando tudo por esse menu aqui Eu vou postar um tutorial completo Ensinando a configurar esse menu, né? Então quando eu postar o tutorial aí Vocês vão conseguir, vão ter acesso a isso E bom, vamos estar jogando aqui uma partidinha Pra mostrar um pouco da jogabilidade pra vocês E explicar como que ele aumenta FPS também Aumenta FPS e diminui o ping Porque eu não expliquei ainda nesse vídeo Eu vou explicar tudo com detalhes pra você A primeira coisa, galera É a opção FPS Boost Eu já vou ensinar vocês a configurar Mas eu vou explicar mais ou menos como que funciona Pra quem não sabe O Minecraft tem muita coisa Tipo, muitas texturas desnecessárias E literalmente só faz Só serve pra lagar o seu jogo Entendeu? Pra quem não sabe O Minecraft é um jogo muito mal optimizado E esse cliente aqui Ele tem a opção FPS Boost Onde ele tenta ao máximo Tá optimizando o seu jogo Pra mais FPS E na questão do ping, galera Eu já vou explicar pra vocês Assiste até o final aí Mas eu tenho mais um detalhe aqui Do FPS Boost É que é o seguinte, rapaziada Ele não vai influenciar nada na jogabilidade Tá ligado? Ele não vai trazer nada Tipo, é... Feri, digamos assim Traz sim, tipo, algo Que vai estar ajudando a sua jogabilidade Mas não é nada demais Porque, por exemplo Ele só vai estar aumentando o seu FPS E eu já vou ativar E vou mostrar a diferença do FPS pra vocês Beleza? Com a configuração que eu vou passar pra vocês Aumenta bastante o FPS Mesmo eu gravando aqui Vocês vão ver a diferença e etc Bora aqui falar um pouco sobre o ping Né, galera? Pra quem não sabe Existe aí na internet Existe um programa Exit Lag O Exit Lag Ele literalmente Acha a melhor rota Pra sua internet E troca aí pra um servidor Um melhor servidor aí Pra conexão de servidores E eu mostrei pra vocês, né? Quer dizer, eu não mostrei Mas vou estar mostrando aqui Mas eu literalmente Fico a 140 de ping Aqui no Hypixel Sendo que eu fico a 250 Então, literalmente Eu diminui Fucking 100 de ping, cara Com este client Exatamente E funciona, galera Vocês na prática Jogando, tirando o PVP Vocês vão sentir essa diferença Então, é algo que funciona Não é algo fake, digamos assim Não é um ping fake Beleza? O client realmente funciona É todo profissional E olha aqui Vamos mostrar aqui pra vocês, rapaziada O Mush, né? Se pingar aqui agora Que não tá pingando os servidores Mas o Mush Literalmente tava ficando com 10ms, velho Muito, muito baixo mesmo O Mush é o ping BR Pra quem não sabe Então, vale muito a pena Você pegar e testar esse client Tanto pra ping Tanto pra FPS Tanto pra tudo Bom, eu vou aproveitar aqui Enquanto ninguém tá vindo pra minha ilha E vou ensinar vocês A configurar a opção de FPS Boost Beleza? Você literalmente clica o Shift embaixo do Enter Aqui tem várias opções Que você pode estar modificando De acordo com o seu gosto Então, pra isso que serve client E tem aqui a opção FPS Boost Quando você ativar Você não vai perceber diferença nenhuma, né? Mas o que você vai fazer? Tá vendo aqui? Aqui tem Technic Match Que são coisas desacessárias, tá ligado? E você ativando aqui Literalmente ele vai estar desativando Isso do seu Mine E pronto, galera Literalmente ele já aumentou 100 200 FPS Tá rodando 400 Agora tá rodando 600 Você não vai perceber Tipo, aqui no vídeo Você não vai perceber uma quantidade muito grande De diferença de FPS Porque eu tô gravando Tá ligado? Eu não sei se deu pra perceber Mas ele não mudou literalmente nada no game Tá ligado? Nada Ele ficou a mesma coisa E trouxe mais FPS, velho Porque ele deletou coisas desnecessárias Que tá no seu jogo E ele vai estar fazendo aumentar o FPS Então isso é muito da hora Outra coisa que tem que levar a consideração Aqui nesse cliente É a questão Da jogabilidade, né? É uma jogabilidade um pouco diferente, velho Você colocando os blocos aqui Vocês vão perceber É só você jogando mesmo Que vocês vão perceber, né? Tipo, aqui pelo vídeo Eu não sei se vocês não percebem muito bem Mas ele tem uma jogabilidade um pouco diferente Mas ele também tem o mod da 1.7 Que você pode estar ativando E tá com a jogabilidade da 1.7 Se você não curtir Eu sinceramente gostei bastante dessa jogabilidade Porque traz uma jogabilidade um pouco diferente E uma jogabilidade que é mais fácil de jogar Né? Digamos assim Uma jogabilidade Que ajuda A você tá jogando É que é uma jogabilidade que ajuda na sua jogabilidade É isso, mano Eu queria usar outros termos Sem ser, tipo, repetir essa palavra Mas eu não achei Mas tudo bem, galera É um cliente que tá bem completo mesmo Eu quero que vocês deixem aqui A opinião de vocês aqui Nos comentários Depois que vocês baixarem e testarem Ou até mesmo agora Antes, né? Não tem problema com abrir uma espada sem querer Mas falem aí nos comentários Que a opinião de vocês Influencia muito aqui no feedback final do vídeo Então eu tô anunciando esse cliente Que na minha opinião É o melhor cliente que tem aí Atualmente na minha opinião Tá ligado? E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários Ah, e vale ressaltar uma coisa também Infelizmente Ele é só pra Minecraft original Só que eu vou dar até uma solução aqui pra vocês Eu tô fazendo live Todos os 100 dias 24 horas lá na Twitch, né? Tem hora que são live gravada Obviamente Mas a intenção é você farmar pontos A cada 10 minutos você ganha pontos E em 3 dias, né? No caso 72 horas Assistindo minhas lives Você consegue resgatar o Minecraft original E outra solução também seria Eu fazer um vídeo ensinando vocês A jogar no PirateX Só que vocês tem que deixar muito like aqui nesse vídeo E pedir muito nos comentários Porque não tem nenhum método na internet E eu vou ter que chamar alguns programadores Alguns amigos meus que tem noção disso E ensinar, né? Me ensinar pra depois ensinar Vocês, tá ligado? A fazer, a jogar no Pirata Então comentem bastante se vocês querem isso O comentário de vocês Que comanda este vídeo E este canal também, né? Bom, vamos tentar ganhar essa partidinha aqui, galera Enquanto isso Eu vou falando sobre o ping, galera Se eu senti realmente diferença Se teve muita diferença Galera, vocês sabem, né, mano? É que tem gente que gosta de jogar lagado Não sei se vocês sabiam disso Mas tem pessoas que jogam lagado Porque gostam Porque já se acostumou a jogar lagado E jogar sem lag Mano, eu sei que é tipo bizarro isso Mas tem gente que se acostuma, galera E quando vai jogar sem lag Acaba meio que sentindo Poxa, eu não usei, velho Eu cliquei e não saiu a Fireball Mas enfim, tipo, acaba se acostumando E daí quando vai jogar Tipo, sem lag Acaba não curtindo Então isso vai variar de pessoa pra pessoa E a questão do FPS, mano Eu acho que não tem essa de tipo Ah, quem não curtir? Todo mundo quer FPS, cara Vai sentir o jogo mais fluido E etc E ainda mais nessa opção de FPS Boost Os clientes estão trazendo essa nova função aí Né? Lunar e Bad Lion ainda não tem essas funções Então a gente tem que apelar pra clientes novo E esse cliente aqui como um cliente novo Tá absurdamente bom Na minha opinião, tá ligado? Então eu acho que merece um pouco da atenção de vocês esse cliente Acabei ganhando a partida sem fazer quase nada, velho Mas enfim, né? É... Merece um pouco da atenção de vocês esse cliente E é isso, rapaziada Eu não tenho muito o que explicar pra vocês Mil likes eu vou liberar o download E liberar também o tutorial de como configurar todos os mods desse cliente E é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Ah, e só mais uma coisa Vamos ver aqui o ping no Mush Olha isso aqui, galera 11ms no Mush Cara, esse cliente é muito bom E no Hypixel 140, velho Baixem, utilize e abusem